Os aplicativos de celular tem mudado a relação de trabalho dos taxistas e facilitado a vida dos clientes. Através da ferramenta, o contato é direto com o motorista e o passageiro monitora o veículo. Por meio de um aplicativo baixado no smartphone, já é possível encontrar o táxi mais próximo, localizado por GPS. O serviço é oferecido em cerca de 60 cidades brasileiras, por mais de 10 empresas. Em uma delas, o número de corridas passou de 300 para 26 mil por dia em um ano. João Marcos gasta cerca de 300 reais por mês com o táxi e aderiu à novidade. Chega mais rápido, 10 a 15 minutos é muito melhor do que eu ligar para a radiotáxi e chamar o aplicativo. E eu posso acompanhar ele via GPS. Pelo uso do aplicativo, o cliente entra em contato direto com o taxista, o que dispensa o trabalho de intermediários, como as empresas e cooperativas de radiotáxi, que estão preocupadas com o crescimento desta nova ferramenta tecnológica. César, motorista de táxi há 19 anos, trabalhava em uma cooperativa, mas resolveu se desvincular. Hoje atende clientes pelo aplicativo. É muito mais rápido e com isso o cliente também sabe que o taxista está a caminho dele através do GPS. Então você tem o Google Maps ali que indica onde está o taxista. Então ele sabe que o taxista já está a caminho e que está perto da casa dele. O contrário do que as empresas dizem 10 a 15 minutos, mas não sabem onde é que está o táxi. Os aplicativos são quase todos gratuitos. Alguns cobram R$ 2,00 por corrida de cada taxista. Já as cooperativas cobram taxas de adesão e permanência no grupo, o que acaba sendo um custo a mais para os motoristas. A média de corridas aumentou muito. A gente faz hoje de 5 a 7 corridas por dia no aplicativo. Então veio para agregar serviço. Foi muito bom. Nesta empresa que reúne 300 taxistas, já há projetos de se adaptar à nova tecnologia. Mas o dono diz que se os clientes do aplicativo ganham em agilidade, perdem em segurança. As empresas de rádio táxi sempre apostaram e deram ao consumidor esse aspecto da segurança. De eles saberem que a empresa ou cooperativa que ele escolheu para prestar o serviço é aquela empresa que vai garantir, enfim, tudo, além da mobilidade, do conforto de estar sendo conduzido por um motorista selecionado, garantir a ele qualquer anormalidade no seu circuito, ele voltar para a empresa e questionar. E a gente ter a rapidez de tratar isso com muita eficiência.